Olá, Vinicius falando, ah, Vinicius falando, ah, Vinicius falando, ah, e ele também gravando o vídeo para todos os públicos, hoje nós estamos aqui no MasterCoreft, o que que eu disse? Esse Instagram é lindo para todos os públicos, hoje nós estamos no MasterCoreft, hoje a gente estamos no MasterCoreft, eu já estou com 31 madeiras, você está criado, gente, a gente vai ter que estar construindo uma casa bem bonita, é que eu comecei a gravar um vídeo, agora eu estou pegando madeira, eu estou com 31 madeiras, Galera, saiu um vídeo novo no canal, assista que ficou muito legal, eu e Daniel, uma mansão, vota no meu canal Vinicius Game 75, vota no canal Vinicius Game 75 para você assistir, ficou muito legal, deixa o like, se inscreva no canal, e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, Eu vou matar essa ovelha aqui para mim, que ela não doida, não, amigo já respondeu, assassino lá no Suspects, quem já jogou Suspects, é muito legal, não é não, gente, Suspects ele mata, é muito perigoso, ah, tu joga Amorguilhas, ué, Amorguilhas não é de matar, não é não, não, lá no Suspects, Lá no Suspects tem um nomás assassino lá no Amorguilhas sim, que nunca mais apareceu aqui Olha, eu peguei uma marchando Eu já estou com ombro E eu estou cagado, estou abençoado Eu já estou com ombro, já vou construir a minha, tchau, tchau Uuh, que delírio Já vou construir um machado Oh, vai Pega aqui o machado pra você. Pega aqui o machado. Pega aqui o machado pra você. Eu já tô com... Eu tô com dois packs. Eu tô com sessenta só. Sessenta madeiras. Obrigado. Eu vou pegar a madeira mais rápido. Pega a madeirinha, a madeirinha, pega. Pega a madeirinha, vou não vai embora. Pesada madeira, pesada madeira. Meu Deus, o que é isso? Travou o jogo todo dia aqui. Sério? Travou. Algumas pessoas dizem que a promoção do Guai é falsa. Devagar pra tu. Galera. Fique no vídeo para baixar o Guai. Sempre que fizer o login, você receberá uma recompensa que pode ser sacada na hora. Você também pode ganhar até 12 reais por convidar um amigo. Quanto mais você convida, mais você ganha. Além disso, pode ganhar dinheiro assistindo vídeos. Quanto mais você assiste, mais você ganha. Não tem essa chance maravilhosa. Que 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 vai dar essa ruim essa? Tu pausou o vídeo. Ei, eu fui comer o bolo, né, Daniel? Aí meu pai falou, tá gostoso. Aí meu pai não falou nada, né? Eu falei, tá gostoso. Eu falei, tá gostoso. Tá, eu vou pro meu quarto. Galera. A gente vai, a gente vai tentar voltar aqui no jogo. Salve, Dutinho. Meu pai. Galera. E eu fiquei impressionado com carinho. Galera. Galera, tá dando uma travada aqui, hein, galera? É, galera do galera, gente. Ele não tá colaborando. Ele tá colaborando. Agora. Agora. Beleza. Você já entrou aí, meu filho? Entrei. Galera. Tem como colocar pra mostrar seu rosto? Então coloca. Galera, vocês tão querem ver meu moleque, né? O meu rosto do moleque não, o seu, o seu. Galera. Vou dar uma pausinha aqui, daqui a pouco eu volto. Galera, voltei. Ah, deu uma carninha aqui. Graça. Galera, eu e o meu amigo, Daliel Gamer. Gente, eu já tô com 20 madeiras aqui já. Galera, daqui a pouco a gente vai construir uma casa. Só que... Oh, papagônia, eu odeio papagônia. Cada um vai construir sua casa. Eu vou construir a minha. Não, a gente vai morar na mesma. Eu... Galera. É, galera. A gente vai morar junto. Meu amigo não quer morar separado. É porque a gente vai gastar muita madeira e construir em duas casas, gente. É, galera. E não é fácil pegar madeira do Vinecraft. Vinícius, pega três lá que eu monto a sua cama. Eu já montei a minha. Já montou a sua? Já montei. Galera, meu amigo já montou a cama dele. Adiantado. Eu vou ver se eu encontro o Lamp. Pra montar na cama. Nossa. Madeira eu já tenho... Não faz craft table não. Já fiz. Galera, eu vou caçar ovelhas agora. Madeirinha, madeirinha, pega, pega a madeirinha, meu amor, não vai embora. Galera, hoje o meu amigo tá... Hoje o meu amigo tá cantor. E de escavadeira. Gente, é o Felipe Neto que canta daqui, né? Eu não, tá? Galera, eu odeio o Felipe Neto. Se vocês gostarem, deixa o like. Eu gosto do Felipe Neto, Lopes e Rafael, Robin Hood. Esse é o meu amigo que é fã do Davi. É, eu, inclusive, já vi ele. Ele fala que já viu o Davi, só que eu não acredito não. Galera, eu já tenho três lãs, só que colorida. Colorida? Só pegar, flor. Ei, vou matar o Velocinho do Mato, Lopes. Quem vai o Velocinho do Jorge? O que é? Tá doido? É o nome do meu... O nome do meu portu, o portu do Youtube. Não, é a Margarida da Sardinha. Da Sardinha? Não, é o Vencom. Cara, eu já montei uma porta aqui, já vou reconstruir nossa casa. Você não tá vendo, não? O que é que tem aqui fora, não? Monstro, meu filho. Tá me tirando, é? Meu filho, eu já tô com três packs. Quatro packs. Ó, eu já tenho quatro packs e trinta e cinco. Ah, dá um peca aí, rapaz. Dô. Dá um favor aí, eu tô com um peca aqui também. Pua aqui. Aí, agora a gente vai construir... Agora a gente vai construir a nossa casa, né? Porque a gente tá precisando de madeira, madeirinha pega. É, galera, é papaganda de novo. Eu dei, gente. Eu também. Papaganda de novo tem um pai. Se vocês gostarem de Papaganda aí, deixa nos comentários. Não, eles não vão comentar a Papaganda, não. Por que isso que eu já ganho pra Papaganda? Ô, gente. Ele tem que morar no circo, ele. Gente. Comenta aí se vocês acham que ele deve morar no circo. A Papaganda? Não, o Daniel, que é você. Eu não sou o Daniel, não. Eu sou o Alves. Que Alves? Os esquilos? Galera, se vocês gostam dos Alves esquilos do filme, eu amo. Cara, por que você tá falando? Ô, comenta toda hora. Fica comenta, 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 comenta. Daniel! Eu voei! Eu voei! Galera, o Daniel voou. Ela foi em espaço e me dê a lei. Vinícius, pega a sua cama rápido, meu filho. Você já fez uma pra mim? Você tá de dia? Tem como aumentar o brilho? Fiz uma cama. Tem como aumentar o brilho? Deixa eu ver se meu brilho já tá tudo aumentado. Não, meu. Daí. Vinícius! Oi! Não! Não! Puxa, aquele que ia tá conseguindo. Ah, já sei. Olha aqui o meu brilho. Bora conseguir nossa casinha. Bora, galera, que o meu amigo acabou dando uma voa lá no espaço. Não, gente. Ah, não, galera. Tá chegando o zumbi da quebrada ali, ó. O zumbi da quebrada. Ele é foda, né? Galera, eu vou construir uma barra. Gente! O que que é isso, meu zumbi? Bora, Vinícius! Tá bom! Eu morro. Vinícius, não pega os meus itens. Ai, já! Não pega os meus itens. Se eu sei pegar, você devolve. Tá bom, peguei nenhum, não. Oi, zumbi. Vocês já te falaram o que isso é feito? Ai, velho. O que que é isso? Meu Deus, o que que é aquilo? É um zumbi, meu filho. Não, Daniel. Não, Daniel. Eu vou zumbi, não, Daniel. Você pegou meus itens, Vinícius. Peguei não? Me dá isso. Olha o esqueleto. Eu vou matar isso. Eu não peguei nada seu. Eu vou de três. Olha aqui sua madeira. Tá vendo no cantinho? Oi, irmã. Socorro! O cara faz suuuu, balanda vende, ururu dende. É o que de dende. Olha! O cara faz suuuu, balanda vende, ururu dende. Sai! Eu fiquei preso com zumbi. Daniel, sai daí, Daniela. Sai o que, moça? Que é foda. Gente, ele fala que é foda, só que ele é um galinha mostrada com... Mostrar com o quê? Daniel, sai não, Daniela, porque você me matou. Não vai pegar meus itens, não. Eu não peguei nenhum, só as duas XP. Eu sentei que você pegou alguma coisa a mim. Peguei não, sai não. Sai não? Sai não. Sai não, eu compando. Eu sei. Ei, como é que tu vai subir na teia pra pegar seus itens? Diabo? Diabo? Que diacho é isso, velho? Que diacho é isso? Me pra... Que diacho é isso? Que diacho é isso, mano? É um zumbi, meu filho. Galinha, isso aqui tá épico. Tem outro zumbi. Que diacho é isso? Eu fechei a porta. Eu falei que diacho é isso? Eu fechei a porta. Eu vou entrar, que eu tenho a dança com a aranha. Olha, deixa eu entrar, deixa eu entrar, Daniela. Não entra, Daniela. Meu cu. Tá bom, Daniela? Entra, meu filho. Que que é isso? O zumbi atravessou a porta, mano. Já achei isso. Morreu. Tinha ferro? Não tinha ferro. Me dá batata. Cenoura. Daniela, cadê meus itens, Daniela? Tá faltando madeira, a minha. Tá lanterado. Deixa eu ver esses itens. Tá lanterado. Você tá com alguma coisa, minha? Tô não. Tá. Aquela porta, tem esses madeira lá no cantinho, é minha, eu tenho certeza. Isso daqui, ó. É minha. Olha, tirou, pega. Dá elas aí, por favor. Aê. Você já matou a sua cama? Já. Então o que que tá esperando? Coloca ali. Falta dormir. Bora. Aí é a minha. Aí é a minha. Aqui é a minha. Ah, nós não somos maridos, não, meu filho. Que que é isso? Mano, o urbano tá dando coisa na bunda da mulher. A mão do pôr perto. Ai, 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 tô dormindo, não. É claro, né? Tem montagem. Tu garçou o ferro com a cá? Ah, aí do lado aí, foi ser uma geratirica. Ele vem e vai... Ai, eu não me engano. Ele é muito. O caixa riu. Pode dormir, meu filho. O caixa riu, filho da puta. Para de xingar o meu amiguinho. O caixa riu. Acorda. Ai. Aqui tem água, tem água com o baú, Daniel? Não. Não. Coloquei isso pra pôr em frente. Ai, ai, ai. Ô, gente, o meu quase tá bugado hoje, viu? Tá na hora, porque eu saí aqui sem querer, sem querer, querendo. Pi, 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 pi. Ai, Daniel. Ai, Daniel. Toda você me mata. Tu renasceu aqui. Que bom, mano. O que que é isso, mano? Não, Daniel. Toda você me mata. Minhas plantinhas. Estão carinhosinhas. Tem dois gêmeos do esqueleto ali. Que gêmeos aqui, Daniel? Eu tô vendo um panda gigante ali. Tá vendo o quê? Um panda? É um panda. Sabe o que que é disso? Oi, panda. Você tá querendo pão? O panda gosta, eu acho que ele é de cana de açúcar. Ele gosta de cana e bambu. É. Mas não importa. Ele quer a comida dele, então ele come torta. É, não, não. A gente já tem o rio. Mas tá com gêmeos? Não. Tá com gêmeos, Daniel. Cadê você, meu amigão? Eu tô aqui. Eu tô morrendo de fogo. Você tem alguma coisa? Eu tô... Eu tenho uma cenourinha. Não tem nada, meu amigo. Bora cozinhar ela. Dá aí. Ai, 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 ai. Que diagem é isso? Que diagem é isso? Tudo é mundo é mundo. eu falei que acha isso que que é aquilo tá doido eu vou embora eu te dou o dedo de casa vem aqui pra dentro de casa que eu te dou a cenoura aqui vai que acha isso daí a cenoura ai ai galera eu vou encerrar essa aventura por aqui espero que vocês tenham gostado da flechada que leva no bumbum da flechada no like ó eu vou contar até três para você inscrever no canal e ativar o sininho antes que o esquerdo da flecha do meu bumbum então o que que é isso daniel vai levar uma flechada no bumbum tem que bater nele né para levar a flechada no bumbum gente ele caiu lá dentro eu ganhei flechas espero que vocês tenham gostado galera da flechada que eu levei no bumbum no bumbum espero que vocês tenham gostado eu vou entrar bem na frente esse foi o vídeo não pega meus itens você pegou meus itens disse foi o vídeo não pega meus itens você